Por décadas, a colônia Juliano Moreira, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi um local de sofrimento e abandono, usado para o tratamento de pacientes psiquiátricos. Hoje, com 90 anos de existência, serve de espaço para uma exposição que retrata a vida e a obra de um ex-interno, o sergipano Arthur Bispo do Rosário, que ainda jovem, veio para a cidade e acabou internado no manicômio em 1939. Foi neste lugar que o louco mostrou que era mais, era o artista. Ele deixou trabalhos, hoje reconhecidos dentro e fora do Brasil. A obra do Bispo já pode ser considerada como uma das grandes obras do Brasil, do século XX. Ela pode estar na mesma categoria ou no mesmo nível, não sei, de uma obra como a do Hélio de Cicca e da Lígia Clark. Além das obras de Bispo do Rosário, outros dez artistas também participam da exposição. Este trabalho, por exemplo, faz uma alusão à cela onde o Bispo viveu aqui na colônia Juliano Moreira. Uma referência à sensação de solidão e cárcere que poderá ser vivenciada pelo público. Caio recriou com fotografias a trajetória de Bispo do Rosário. Um universo lúdico que, para o artista de São Paulo, retrata o espírito de um gênio que soube transformar a loucura em arte brasileira. Eu conto a história do imaginário do Bispo do Rosário, então seriam como todos esses lugares onde o Artur passou, o Bispo passou. A exposição é dedicada aos diferentes mundos inventados por Bispo do Rosário. Incansável, o artista garimpava materiais de dentro da colônia. Vassouras, ripas de madeira, canecas. Para ele, tudo era arte. Durante as diversas fases de isolamento, chegou a desfiar o próprio uniforme azul para aproveitar os fios. Assim, começou a serzir o manto da apresentação, espécie de mortalha sagrada que bordou durante toda a vida. Por esse caminho da cultura e pela questão da arte, isso pode ser uma forma de expressão, onde eu posso expressar isso de uma maneira que não seja mais rotulada como doença.